Espinoso E a suívi Põe a garigota na barra Põe a vossa de informação Na vinha lá na barra Na vinha no pali na barra Na vinha alguma sin na barra Espinoso E a suívi Põe a vossa de informação Na vinha muçana na barra Na vinha muçana na barra Na camela cachê Põe a espinha na barra Na vinha na barra Na vinha me Glenn Me plenca a vossa de informação Não derou A vinha muçana na barra Amém. 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 Se desiptores a mogul e ossemos. Sa conscious è laBarötita X王ana violente somnet. Im timeless del dumbo economic, A CIDADE NO BRASIL 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 Amém